Meu coração, não sei porquê, Bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam saindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, vozes de mim Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso Muito e muito que te quero E como é sincero o amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor E os lábios verão Vem, 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 vem Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então serei feliz Vem, vem, vem Vem, vem Meu coração